E as interdições em algumas ruas de Jaraguá continuam, viu, por conta dos shows realizados pela Prefeitura. Ontem, nós mostramos um grande congestionamento por causa dessas mudanças no trânsito. Então, vamos ao vivo com o Alan Garcia para saber como é que está a situação hoje por lá naquela região. Olha, Alan, ainda tem congestionamento por aí? Tem sim, Beatriz. Já vou sair de cena para mostrar a vocês como é que está a situação por aqui. Olha o sentido do lado esquerdo de quem vem da Pajussara, chegando aqui mais para o centro de Maceió. Nós estamos na Buarque de Macedo. E o lado direito para quem está seguindo sentido centro Jaraguá, centro Pajussara. Então, esse ponto aqui está bem congestionado, bem parado mesmo. A gente mostrou, né, ontem, que foi o primeiro dia de interdição de algumas ruas e avenidas. Trânsito bem travado, bem congestionado, em um outro trecho da Buarque de Macedo. Precisamente lá no Riacho Salgadinho. Agora a gente está bem pertinho da Praça Sinibu. E o trânsito está bem parado por aqui. Os motoristas levando um tempo bem maior para conseguir cruzar toda a Buarque de Macedo de um canto a outro. A gente vai caminhar um pouquinho. O que eu quero mostrar para vocês, um pouquinho mais lá na frente, depois desses ônibus que estão aqui à nossa direita, que é a saída da Praça Sinibu. Por quê? Porque lá na Avenida da Paz tem a interdição. Ou seja, você que vem de Marechal Deodoro não consegue passar direto sentido o porto. Você tem que entrar na Praça Sinibu, sair aqui na Buarque de Macedo e continuar o seu trajeto para o sentido, digamos, da orla da parte norte daqui de Maceió. Então, necessariamente, quem vem de Marechal, quem vem da Barra de São Miguel, nesse momento agora para Maceió, vai enfrentar esse trânsito, porque está proibido o tráfego naquela parte do estacionamento do Jaraguá, que é onde acontece as apresentações, o festival de verão da Prefeitura de Maceió. Olha como é que está aqui, olha o trânsito, aquele ônibus está vindo da Praça Sinibu, aquele lá, que o Wagner vai mostrar agora. A gente está atravessando o trilho, aquele ônibus que está ali parado naquela esquina, ele vem da Praça Sinibu, assim como tantos outros veículos estão passando por ali. Eles se encontram com esses outros, que também vêm do mesmo caminho. Só que cada um pega uma via diferente e chega aqui, olha o caos que está esse cruzamento. Cruzamento não, né? Esse encontro de uma rua com outra. Está complicado. Deixa eu ajudar aqui o Vaz a passar no meio desses dois carros. Pronto. Olha a complicação que não está isso aqui, hein? Tudo porque a Avenida da Paz está interditada naquele ponto perto do estacionamento do Jaraguá. Pode vir, amigão? Vai com calma que o trânsito está ruim. Está demorando muito nesse trânsito, amigo? Boa noite, tudo bom? Boa noite. O trânsito aqui está complicado hoje, cara. Estou a trabalho aqui, hoje está complicadíssimo. Eu estou mais de duas horas no trânsito para ter UTA. Mais de duas horas, vindo de onde? Pode ir caminhando que está devagarinho, eu vou acompanhar. Estou vindo lá de Marechal, nas prédios lá. Estou até agora aqui, estou aqui agora, seis horas saí, uma hora e meia na verdade, né? Estou aqui sem... Estou dando 15 minutos aqui de previsão, mas pelo qual estou vindo aqui, vai demorar muito mais ainda, cara. Como é teu nome? Ayrton. Ayrton, o motor ciclista está buzinando, reclamando da gente, mas não adianta, o trânsito está parado, está impaciente. É bom ter paciência, porque o Ayrton aqui está passando duas horas de Marechal, né, Ayrton? De Marechal. Marechal para Maceió. Duas horas, Beatriz Lacerda, de Marechal para Maceió. Um trajeto que a gente faz aí em média 30 minutos, um trânsito normal nessa hora, né? Mas agora está aí o reflexo. Vargas Soares no meio da buarque de Macedo, mostrando ao vivo o trânsito agora para você que acompanha o Cidade Alerta, Maceió com diversas ruas e avenidas interditadas por conta do Festival de Verão da Prefeitura de Maceió. Para quem não vai, está aí o resultado. Trânsito na volta para casa ou até mesmo para quem está indo trabalhar nesse momento. Paciência para você, hein?